Mais um show de um som de estúdio Alegria é gerê, é ver gente samba Meu look lá quer, manda em cachia Realize pra ver, meu forte é beijar Vou cantar mãe e bê, pra galera se acabar Mãe e bê, mãe e dandá 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 I bê, i bê, i bê Zuzuzuzuzuzubaba Zuzuzubaba Zuzuzuzubaba Zuzuzubaba Zuzuzubaba Zuzuzuzuzubaba Zuzuzubaba Zuzuzuzuzubaba Zuzuzuzubaba Zuzuzubaba I bê, i bê E tava na avenida com você E tava esperando pra ver E tava na avenida com você E tava esperando pra ver E agora o terremoto E tava na avenida com você E tava esperando pra ver Corre, casa e chegou Lua lava, caminhão já sana Pra lava e deixar Alegria gerê É beijo e te sambar Corre, casa e chegou Lua lava, caminhão já sana Pra lava e deixar Alegria gerê E ela é boa Eu no que laquei Mandei caixinha E a lise pra ver Meu forte é meu Eu vou cantar Maimê Pra você se acabar Maimê 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 E tava na avenida com você E tava esperando mais vezes E tava na avenida com você E vem, vem Zuzuzuzun subaba E tava na avenida com você E tava esperando Carreca me chegou Vou alabar, caminhão, jazanã Pra alabar e deixar Alegria gerê É ver se te sambar Carreca me chegou Vou alabar, caminhão Pra alabar, alegria gerê Pra gente sambar Meu look maquê Mandei caixinha Me alise pra ver Eu vou cantar maimê Já todo mundo se agavar Maimê, maimê não dá Maimê, maimê não dá Maimê, maimê não dá Maimê, maimê não dá Imei, imei Su-su-su-su-su-zubaba Su-su-ba-ba Su-su-su-su-zubaba Su-su-zubaba Su-su-su-su-zubaba Ai meu Deus do céu Vamo, 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 ô camada Vamo, vamo, ô camada Vamo, vamo Vem, vem, vem Xixi, 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 xixi Vem, só no estúdio E aí? Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém A lua me traz saudade de quem me beijou Beijo no treino E agora tá tão distante de outra ilha O amor me chamou de flor Me disse que eu era alguém pra vida inteira Um bora, um bora, um bora Um bora, um bora, um bora Um bora, um bora, um bora, um bora Um bora, 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 um bora Alguém, pra vida inteira Joga a mão pra cima, toca o tchan e dá baiana Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse rega eu vou A noite inteira Porque morrer de amor Foi brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse rega eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Joga a mão pra cima e solta a voz Tocotinho, eu quero ouvir Como se eu fosse flor Você me rega Bonito Como se eu fosse flor E nesse rega eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega Você me rega E nesse rega eu vou A noite inteira O que morrer de amor É brincadeira Um brilho de amor Chegou na noite inteira E a lua que traz saudade E a lua que traz saudades É luciar Um grito de dor que vem Do peito de quem amou Alguém Um rega me traz saudade E se me beijou E agora está tão distante A noite inteira A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse rega eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Minhas ordens O brilho de amor Chegou na ilha inteira E a lua que traz saudade É luciar Um grito de dor que vem No peito de quem amou Alguém Um reggae me traz saudade De quem me beijou E agora está tão distante Eu vou brilhar O amor me chupou E o brilho de amor 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 Nos orcais frede Patrícia e Flori Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rejeira E nesse rega eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira E no seu forço e flor Você me rega E nesse rega eu vou A noite inteira Por que morrer de amor É brincadeira Chichiu só no estúdio Tu não tem Tentei Para começar a festa Blocutchan Itabaiana, se mora, se mora Quem tá cansado aí? Quero ver, quero ver Joga a mão pra cima e libera geral Bora começar a festa, se mora Xixi, 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 um só no estúdio Quero ver, quero ver, quero ver Blocutchan, se mora E a mão em cima, diga aí Vai dar tudo Escolhe o coração, é muita emoção E vai mais rápido, vai avalar Quando o meu amor assar Escolhe o coração, é muita emoção Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fingir, não, não Amor, por terra sem mar, eu vou te acompanhar Quero ouvir, preciso de você Vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fingir, não, não Amor, por terra sem mar, eu vou te acompanhar Diga aí, preciso de você E a mão em cima, vai agudir, vai avalar Quando o meu amor assar Escolhe o coração, é muita emoção E vai, 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 vai sabe o que vai avalar Quando o meu amor assar Escolhe o coração, é muita emoção E não há quem resista A essa sinfonia É louca, é muita emoção Então mora e te repites a suar Na magia desse dia de festa É pra levantar a poeira, eu quero ver Solte o coração, é muita emoção Solte o coração, é muita emoção Escolhe o coração, é muita emoção Joga Brasile e vem, Corcuchão E aí, vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir Amor, por terra sem mar, eu vou te acompanhar Escolhe o coração, é muita emoção E aí, vou abrir mão de tudo, a gente fica junto Escolhe o coração, é muita emoção Escolhe o coração, joga a mão pra cima e sai do chão Vai sair, vai abalar, quando o meu amor passar Escolhe o coração, é muita emoção Vai sair, vai abalar, quando o meu amor passar Escolhe o coração, é muita emoção Escolhe o coração, é muita emoção Se é pra balançar, se joga e nós entendemos o clima Página balma da mão, é pura adrenalina Quem vê a lotuma dos quebrados Um beijo Quero ver todo mundo pulando, eu vou contar, eu vou contar Um, dois, três, pula, sai do chão O chão O lodo pra dançar Esse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar Brilhando como quem dança na lua O lodo pra dançar Esse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar O lodo pra dançar Quero ver todo mundo pulando Sai, sai, sai Joga pra cima E sai do chão Diga aí O lodo pra dançar Esse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar Chegando como quem dança na lua O lodo pra dançar E nesse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar E a minha galera sai do chão Sim, ó Vai do chão Deus tá lá e eu vou tocar Deus tá lá e eu vou tocar Como é que é? Se é pra balançar Se joga e nós entende no clima Bate na palma da mão É pura adrenalina E vê se canta Se envolve com a nossa luta Sabe onde fica e segura Você já sabe o que fazer Um, dois, três Sai, sai, sai do chão O lodo pra dançar Esse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar E essa galera aqui Eu vivo Eu vivo Eu vivo E esse swing se joga Deus tá lá e eu vou tocar E diga do povo Me dança na lua Eu vou Na sala é um ataque eu vou Não me deixe só na multidão Eu duvidou E essa galera aqui No mar da via Joga pra cima Eu quero ver meu bloco chance Todo lá em cima E um, e dois, e três E sai, sai, sai do chão Tenha lips E essa galera do drink aí, Thiago Drinks Beijo pra vocês Se é pra balançar, se joga e na gente entre no clima Bate na palma da mão, que a mulher tem na lina Quem vê se engana, se envolve e começa a dudar Eu não quero ver seu ninguém parado, eu quero ver agora pular Um, dois, três, o azar do chão, tchau Corou no luar da sala, e nesse swing se joga Você gosta lá e noz vai ficar, e jogando o povo, vem os anos assim Vem com o luar da sala, e esse swing se joga Você gosta lá e noz vai ficar, e jogando o povo, vem os anos assim Vem meu amor, nessa leva que eu vou vocês aqui Beijo gente, um bom, um bom É briga em emoção no mar da Bahia Cante-vim comigo, é pra pular, é pra pular Joga a mão pra cima e sai, sai, sai do chão Colô do chão, e nesse swing se joga Colô do chão, e nesse swing se joga Colô do chão, e nesse swing se joga É a galera de Itabaiana Ô gente, canta boa Beijo, e aí? Se a prova usar, se joga em nós de dentro do clima Bate na palma da mão, é pura penalidade Quem vê se importa, se importa com a nossa cruz A de onde é que ninguém segura é pra pular, eu quero ver Joga a luta acima, libera geral e vem Colou do clima, nesse swing se joga Ginga no corpo, vai dançar a rir Colou do clima, nesse swing Ginga no corpo, vai dançar a rir Ginga no corpo, vai dançar a rir E meu amor, nessa lavada que eu vou Não me deixo só, na multidão eu tô fechosa, fechosa É brilho e emoção No mar da Bahia, ô gente, amor Quero ver, quero ver, meu, Flávio Tcham Pra cima, pra cima, pra cima, vem, vem, vem Colou do clima, nesse swing se joga Ginga no corpo, vai dançar a rir Colou do clima, nesse swing se joga Ginga no corpo, vai dançar a rir E nesse swing se joga Ginga no corpo, vai dançar a rir Colou do clima, nesse swing Liga no corpo, vai dançar a rir Colou do clima, nesse swing se joga Cadê minha galera de São Baiano? Alô, Bacuchão, Sergipe É pra pular, é pra pular, é pra pular Joga a mão pra cima e sai do chão Sai do chão E moro numa cidade cheia de ritmos Que sabe que desce ao som da maré Ela dança, ela canta, ela tá que ela linda Ele bate na mão, minha xará, também Aline Ela dança, ela canta, olha menina toda também Bastou ouvir os tambores tocando Que a galera de São Baiano Joga pra cima e sai do chão Ele bate na palma da mão E ela dança na ponta do pé E moro numa cidade cheia de ritmos Que sabe que desce ao som Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele saça o cantando com a tribo em festa É luz e zaragou Nós tão bem os tambores tocando Eu quero ver meu bloco, chão Joga pra cima Iô, 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 de maré Ele bate na palma da mão Eu dança o cantor do pé Iô, 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 iô Ele bate na palma da mão E ela dança De moro Vim moro numa cidade cheia de ritmos Que sabe que desce ao som Beijo e gente Ela dança Ela vibra Ele bate com a mão Ela dança com o pé Ele saça o cantando com a tribo em festa É luz e zaragou Luz e zaragou Luz e zaragou E vocês aí Ela dança Colada na cabeça Joga tudo pra cima Alegria Vim! Yo, 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 rap então Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança essa galera aqui Yo, 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 de maré Ele bate na palma pequenininha E ela dança o amor do velho Yo, 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 rap então Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão E ela dança o amor do velho Sim, ó Ai meu Deus do céu E essa galera de cima aí Sai da frente que vamos passar Que tal empurra e burra aqui Mas tá gostoso Empurra e burra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio Que tal empurra e burra aqui Você tá gostoso Empurra e burra aqui Beijo Melhor ainda é pular no meio Vixe Maria, deixa eu ler esse negócio Aqui se dança a valsa Aqui se dança a trisca Da onda tá de jeito Só não vale o galinho Aqui se dança a valsa Eu tenho que ler isso com calma Com calma Pra cima, pra cima Já não pisou no meu pé Não quero saber quem foi Já não pisou no meu pé Não quero saber quem foi Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar Oh gente, obrigada por tudo Oh, embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Então, empurra e burra aqui Você tá gostoso Empurra e burra aqui Aline, você faz um sucesso na nossa micarana Obrigada, gente Fique com Deus Então, empurra e burra aqui Mas tá gostoso Empurra e burra aqui Eu quero isso, meu, manda pra mim Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio Melhor ainda é pular na sua reconstituição Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Embalar, embalar, não para, não para, não para, não para Embalar, 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 embalar Alô, meu bloco, chão, eu quero ver pra cima Quero pisar no meu pé, não quero saber E dá um emburre burra aqui, mas tá gostoso Emburre burra aqui, todo Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular, ô gente E dá um emburre burra aqui, mas tá gostoso Emburre burra aqui, melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dançava, aqui se dançava E cada um dançar cheio só não vale daquilo Aqui se dançava, aqui se dançava E cada um dançava cheio só não vale daquilo Não para, não para, não para Não para, não para, não para E essa galera aqui E tá o Ibu, 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 Raqui Nós tá gostoso, Ibu, Ibu, Raqui Nós tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do fogo E tá o Ibu, 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 Raqui E tá o Ibu, 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 Raqui Melhor ainda é pular no meio do fogo Joga, 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 joga E aqui se dá pra valsas, aqui se dá pra valsas Aqui se dá pra valsas, aqui se dá pra valsas Quero ver meu bloco pra cima, pra cima, pra cima Ei, ei, deram um piso no meu pé Não quero saber que vou Ei, 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 ei Deram um piso no meu pé Não quero... Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para E essa galera aqui Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Embalou, embalar, embalou E a galera de Sabaianha Joga pra cima e eu quero ver Quero um piso no meu pé Não quero... Olha, como é que é? Como é que é? Simbora! O bora cheiro de amor Joga pra cima e eu simbora Tá todo mundo todo E todo mundo tá maluco Todo mundo tá pinhado Todo mundo tá lendo, tá com café Todo mundo tá maluco Vem! Olha aí, quem você tá fazendo aí? Essas mulheres, sei não, viu? E todo mundo tá maluco Todo mundo tá pinhado E todo mundo tá lendo, tá com café Todo mundo tá maluco Olha a foto, olha a foto Foi no primeiro amor Que tudo começou Ela chegou e a serpente em doido E aí? Ela não virou E vou tentar Ela chegou e sou tia, tia, sou só fã Foi no primeiro amor Que tudo começou Ela chegou e a serpente em doido E aí? Ela não virou E vou tentar Como é que é? Num paraíso Um belo dia de manhã Ela comeu Comeu Tô, Tia Adopiou Picou Tantã A galera do meu flasco Joga pra cima e sai E todo mundo tá maluco Todo mundo tá pinhado E todo mundo tá lendo, tá com café Todo mundo tá maluco Todo mundo tá maluco Todo mundo tá palhado Todo mundo tá lendo, tá com café E todo mundo tá maluco Todo mundo tá pinhado Todo mundo tá lendo, tá com café Todo mundo tá maluco, todo mundo Quem tá maluco aí vai sair do chão Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente enganou Adão virou, e contou tanto Eva falou, sentiu a sensação Foi no primeiro amor que tudo começou Adão virou, e contou tanto Eva falou, sentiu a sensação E aí, no paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu, e deu pra ele uma massa Adão virou, e contou tanto Joga pra cima, Itabaiana E todo mundo tá maluco, todo mundo tá bem Todo mundo tá maluco, todo mundo Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá... E todo mundo tá maluco, todo mundo Olha esses casais aí, olha esse negócio aí E todo mundo tá maluco, todo mundo tá... Todo mundo tá... E todo mundo tá maluco, todo mundo Pinel Foi no primeiro amor que tudo começou Ela chegou e a serpente engordou Adão pirou, ficou tantã Ela falou, eu sou tiete, eu sou sua fama Foi no primeiro amor que tudo começou Ela chegou, aquela barra de gente boa Adão pirou, ficou tantã Ela falou, e aí? Num paraíso, um belo dia de manhã Ela comeu, comeu, e vocês aqui em baguim? Adão pirou, ficou tantã Joga pra cima, coloca o tchan, 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 tchan E todo mundo tá maluco, todo mundo tá... Todo mundo tá... Todo mundo tá maluco, todo mundo Todo mundo tá... E todo mundo tá maluco, todo mundo E a tchan fazia cabeça é boa E o que todo mundo tá... Beleza pra você Simon! Jiu-jiu-jiu, só um estúdio Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão pirou, ficou contando Eva falou, eu sou tia, eu sou sonho Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou, eu sou tia, eu sou sonho Adão pirou, ficou contando E ela falou, eu sou tia, eu sou sonho Meu paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Adão pirou, ficou contando Joga pra cima, é tchô, é tchô, é tchô E todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel E todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá pinelo, todo mundo tá pinelo Todo mundo tá pinelo, todo mundo tá pinelo Oi! Oi! Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, improvisa, bate na palma da mão Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, improvisa, bate na palma Quero ver, quero ver, quero ver Quer aprender E pega uma latinha e bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy E entrega essa viagem louca Quer aprender E pega uma latinha e bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy E entrega essa viagem louca Ai meu Deus do céu! Simbora! Simbora! Sai do chão e sai do chão e sai do chão Simbora! Era um menino tocador que dispensou O agogô e o tambor pra tocar O tatata, ele gostou Tututum, ele adorou E muito mais que o ratatata O tatata, ele gostou Tututum, ele vai sair daqui Sabe o camarote? Como é que é? Como é que é? Quer aprender E pega uma latinha e bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy E entrega essa viagem Quer aprender Pegue uma latinha Segura o reggae, não sou sexy Olha, vai isso Simbora! Vem a dilata, negão No meio da multidão Se não tem lado, improvisa Bate Vem a dilata, negão No meio da multidão Se não tem lado, joga a mão Bate na palma e vem Vem, vem, vem Quer aprender E pega uma latinha e bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy E entrega E quer aprender E pega uma latinha Tchá, tchá Segura o reggae, não sou sexy Quero ver, quero ver Atenção, meu bloco chão E a galera trabalhando Pula, pula, pula Sai do chão Sai do chão Era um menino Toca a boca e dispensou E o tambor pra tocar O tabacá O tututu E muito mais Era um menino Era um menino Toca a boca e dispensou O oito e o tambor pra tocar Vai, vai, vai Eu sou muito puro Eu vou ver, mas tudo é pra tocar Quero ver Reabre E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy Ai, 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 ai Se embora Se não tem lata, improvisa Assina a bala Venha de lata, negão Se não tem lata Joga a mão embaixo Na bala, quero ver Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy Entrega essa viagem louca Quer aprender E pega uma latinha Segura o reggae, não sou sexy Pega essa viagem louca Era um menino E no tocador que dispensou O gogô e o tambor pra tocar O tatata Ele gostou O tatu Ele adorou E muito mais que o rata E o tambor pra tocar O tatu O tatu E muito mais que o rata Quer aprender E pega uma latinha E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy É só a viagem louca Quer aprender Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Quero ver, quero ver, quero ver Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Só a viagem louca Segura o reggae, não sou sexy É só a viagem louca No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Bate na palma, bate na palma Bate na palma, bate na palma Quero ver, quero ver Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy É só a viagem louca É só a viagem louca É só a viagem louca Beijo na você Olha, olha Bate na palma, bate na palma Segura o reggae, não sou sexy É só a viagem louca Era um menino tocador que desvessou A gogô e o tambor pra tocar E muito mais cura pra tocar Tem vocês aqui? Simbora, simbora Como é que é? Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy Entrega essa viagem louca Quer aprender E pega uma latinha Segura o reggae, não sou sexy Entrega Em a de lata, negão No meio da multidão Se não tem lápis Improvisa Bate na palma Se não tem lápis Bate na palma Se não tem lápis Bate na palma Bate na palma Quero ver Quer aprender E pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae, não sou sexy Entrega essa viagem louca Quer aprender Se não tem lápis A bacila que invadia Metida heavy metal Eletricidade via Uma nação tropical Um passo plugado pro mundo inteiro Um rock preçado pro carnaval É o que é meu espaço Se não tem lápis É o que é meu espaço Eu vou me peço Eu vou me peço Pra você não vou mais Eu vou me peço Quero ver Ver o futuro aquecido no gelador E o meu braço, tchan É o mais bonito do Brasil Bota pra ver ver Joga pra cima Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver O som do rio é lágrito A glória de todo Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver O som do rio é lágrito 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 Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver O som do rio é lágrito A bacila que invadia Mite da heavy metal Eletricidade via Uma nação tropical A bacila que invadia Eletricidade via Uma nação tropical Um passo plugado pro mundo inteiro Um rock preçado pro carnaval A bacila que invadia A bacila que invadia Acho que não Career Eta power A bacila que invadia À结 makes Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver O som do rio é lágrito Jusara e deslombro O som do rio é lágrito O som do rio é lágrito O som do rio é lágrito A Balon já Mite da acertura Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Funciona a guitarra elétrica de Andrézinho Joga, 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 joga Que a galera de Itabaiona E aí? Pelo futuro aquecido no gerador de estrelas O meu bloco, tchan, vai botar pra fermer Joga a mão pra cima e sai do chão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de as mares de todos Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de Andrézinho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de Andrézinho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de Andrézinho O meu bloco tchan é o mais bonito do Brasil Joga a mão pra cima e vem Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do frio é léctrico Quero ver, quero ver, quero ver O som é que tá reléctrico E você tá aqui Quero ver, quero ver O som do frio é léctrico Quero ver, quero ver, quero ver O som é que tá reléctrico É vacina, viva, dia, medida, regimental É vincida de dia, uma nação tropical 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 Ter um futuro aquecido, mulher, ator Eu quero ver agora todo mundo jogar pra cima E sair, sair, sair do chão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do frio é léctrico Abração! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, que saudade de vocês Me ensina a perceber os segredos desse amor Muito pequenininho Pequena, eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem vocês Um segundo, é você quem vai virar Agora eu quero ver, bota fogo, aí E bota fogo na minha vida E pra aquecer meu coração E já não temos mais saída Não me diga não E pra ficar tudo perfeito Vem, vem me ver essa paixão Uma anorinhação Agora eu quero ver Joga a mão pra cima, tira o pé do chão e voa Voa, voa Vem tirado dos meus braços Quero ter os seus amassos Eu quero ver você E voa, voa Vem tirado dos meus brilhinhos Pois ninguém viu sozinho Gostei muito, mas eu quero bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte. Parou, parou, parará, 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 vai, Danielzinho, vai, Danielzinho. Parou, parará, 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 parará. Alô, Darcutea e a galera já está apanhada. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e vamos cantar. Bora cantar, como é que é? Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de... Bonito, bonito. Anjo, bom amor, perfeito, meu peito Sem vocês eu não sei viver Então vem, que eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando e também é ti Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Meu coração quer te encontrar Então vem, nos meus braços Se agora é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu quero ver agora, joga pra cima Libera geral, vem, vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu Sem seu Nem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Ai, 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 como é que é? Fecha os olhos pra não ver Sinto falta de você Anjo, bom amor, perfeito no meu peito Sem você eu não sei viver Gente, então vem Tem quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Agora eu quero ouvir Joga a mão pra cima e solta a voz Canta aí Eu não vou Eu não vou Sem seu Sem seu Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Bora! Bora! Xixi, xixi, xixi Xixi, o sol no estúdio E gostou da um gridão? Ai, meu Deus do céu, como é que é? Amassadil 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 Você vai ver Amassadil Vou te deixar Amassadil Vou te pegar Amassadil Simbora cheiro de amor Princesa, fêmea, ao vivo Umba! Vambora, blacutinha! Ai, 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 ai Todo mundo, todo mundo se amassando Todo mundo, todo mundo amassadil Tê, 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 tê A sua boca tem sabor de chocolate Com você eu vou pra Marte Faço o que você quiser Sou toda sua, mas me trate com carinho Porque quando eu te pegar vou te deixar Amassar de você embora Amassar de você, amassar de você Vou te deixar, amassar de você Vou te pegar beijo, você ganha linda Amassar de você, amassar de você Vou te deixar, amassar de você Vou te pegar, amassar de você No fruta gruda o seu como o meu A vizinha lá de casa fica o doido atrás E aí vocês aí, vem no cinema Namoro no escurinho É aí que eu pego a minha galera E deixo todo mundo amassar de você Amassar de você, amassar de você Vou te deixar, amassar de você Vou te pegar, amassar de você Você vai ver, amassar de você Vou te deixar, amassar de você Vou te pegar, amassar de você Alô meu bloco Tia Simbola Massar de eu Todo mundo, todo mundo, tudo mundo, todo mundo, todo mundo, tudo mundo Todo mundo se passou, todo mundo Todo mundo se fechou, todo mundo Massar de eu Massar de eu Massar de eu Ai meu Deus Fechou o medo, todo mundo me algaeca Massar de eu lay Alô Itabaiana, eu quero ouvir a sua boca Com você eu vou pra Marte, faço o que você quiser Sou toda sua, mas me trate com carinho Porque quando eu te pegar, vou te deixar Amassadinho se vai Amassadinho, você vai ver Amassadinho, vou te deixar Amassadinho, vou te pegar Amassadinho, amassadinho Você vai ver, vou te deixar Amassadinho, amassadinho Ai, 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 amassadinho Você vai ver, vou te deixar Amassadinho, amassadinho Amassadinho, você vai ver Amassadinho, vou te deixar Amassadinho, vou te pegar Amassadinho, amassadinho Quem gostou não griteu Sai, 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 sai Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua De bobeira Eu vou sair, vou passear Tudo pra não acontecer E meu Deus, eu te encontrar Eu vou sair, vou passear E meu Deus, essa galera foi óbvio Esse é bom Vem cá, bacana Tô na rua, tô na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Vou na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Eu vou sair, vou passear E meu Deus, eu te encontrar Eu vou sair, vou passear E meu Deus, essa galera foi óbvio Muita, Hz202, essa galera foi óbvio Agora eu tô seguindo vocês Joga, rapazinha vem Sai do chão Uª Zambor, t Jimmy, uma Bora, tony, uma Bora清楚 Eu tô na lua, na lua, no mar Eu vou sair com a pássia E meu bem, se eu te encontrar Eu vou sair com a pássia E meu bem, mas aí, mas aí, mas aí, mas aí, mas aí Fica bacana, sinto que você me ama Meu coração não se cana Você já tá pra desfastar O maravé já quer ver a gama Faz direito Tô na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te encontrar Tá na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na sua Ai, ai, ai Cheiro de amor pra você Vem cá bacana, sinto que você me ama Meu coração não se cana Não dá pra disfarçar O maravé já quer ver a gama Não deixa que não me peça Deixa o nosso amor Eu tô na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te encontrar Tô na sua, quero te encontrar Eu tô na sua, quero te encontrar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te encontrar 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 Vinha passando pela mata escura Num bate-couro ouvi uma canção Vinha passando por ter saído da aldeia Para chamar... Cuidado, como é que é? No balanço do mar eu vi No balanço do mar eu vou E a igreja que papá me ensinou Que é pra cantar meu foco, chão Sai, 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 sai do chão, derruba Tauté, tauté de manhã cá Manhã goleira, tauté, tauté de manhã cá Manhã goleira, tauté de manhã cá Manhã goleira, tauté, tauté de manhã cá Vinha passando pela mata escura Num bate-couro ouvi uma canção Vinha passando por ter saída da aldeia Para chamar um orixá dessa nação Com o balanço do mar é fim Com o balanço do mar eu vou E a igreja que papá me ensinou Que é pra cantar meu foco, chão Joga pra cima, libera o geral Tauté, tauté de manhã cá Manhã goleira, tauté, tauté de manhã cá Manhã goleira, tauté, tauté de manhã cá Vai, eu que eu leio e você, você vai ficar Quem é o cavaleiro que vem de água Anda rei, acha sem seu cabelo Com seu chapéu de vandaleia Eu quero ver, quero ver Meu braço te dá pra cima, pra cima Tauté, tauté de manhã gá Tauté, tauté de manhã gá Tauté, tauté de manhã gá Ai, meu Deus do céu! Quero saber aqui, quem curte o Charlie Brown aqui? Quem curte o Charlie Brown aqui? Então, simbora! Simbora! Boa! Boa! Ô, Otário, eu vou te avisar O Pereira tem busca de um bar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas comidas Ela deu preste, eu me aproximei Porque eu me fortalei a ser na sua falha Ela estava ali sozinha querendo a missão e alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar Pula, pula! Então, já era! Eu vou fazer o tempo Se for já era! Oh, Otário, eu vou te avisar O Pereira tem busca de um bar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas comidas Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas comidas Eu vou fazer o tempo Você deixou ela de lado praiar Se for já era Eu vou fazer o tempo Eu vou fazer o tempo Eu vou fazer o tempo C-C-C-C-C-C-C Meixei ao Coronvamiry Agora se via Segura as referências Sai da família Cheio eGL Fer Ihrer Você deixou ela de lado pra falar Com seus amigos sobre as suas coisas Ela deu praxe, eu me aproximei Porque eu dei falta a mesa na sua paz Ela estava ali sozinha querendo a tensão E alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar Pela vaca, ela pode acreditar Então já era Eu vou Se for pra ela Eu vou Se for pra ela Não é que ser Se não quiser ficar só Se fizer ela bem melhor Vou pra ficar só o pó Pegada na filhaça Tudo que eu tenho com que ser a raça Eu não sei se bate com a ninguém Hoje eu tô de limousine Mas eu já andei de três Quem gostou não gritou Quem gostou não gritou